E aí galera, o que que fala aqui? Fala galera, o Bielton na área. E hoje vou fazer uma até galera que muitas pessoas que estão no youtube não esquecem de fazer que é 25 fatos sobre nós. Nome completo? Meu nome completo? Gabriel Vinícius da Silva. Meu nome completo? Bilegues Bilegues Arrujo. Meu maior medo é altura. Ixi galera, meu maior medo também é altura. Meu esporte favorito é futebol. Meu esporte favorito também é futebol. Minha cor favorita é verde de água. Minhas duas cores favoritas são verde de água e arrujo. Minha comida favorita é lasanha. Minha comida favorita é pizza. Eu amo pizza, sério. Mostra de pizza também. Meu filme favorito é Harry Potter. Meu filme favorito é Valencia de Ops, do 1 até 7. Jogos favoritos? Meu jogo favorito é GTA 5, Press 3. Meu jogo favorito são vários, mas o que estou na lista é até agora o que eu mais acho. Ops são Farquaad, GTA 5, Coffee Boots, Black Ops 3 ou 2 e FI. Matéria favorita? Minha matéria favorita é artes. Minha matéria favorita é artes. Se você gosta de fazer, eu gosto de fazer, o que eu gosto de fazer? Porque tem os jogos aí, o que eu gosto de fazer? O que eu gosto de fazer nas horas, óbvio? Eu gosto de chamar a Playstation 3. E eu também gosto de chamar a Playstation 3, mas eu gosto de assistir muito o Youtube. Frio ou calor? Eu prefiro frio Eu também prefiro frio Que véi, frio dá pra você se cumprir, calor Eu prefiro frio, véi Eu gosto de frio, bota um casaquinho e partiu assistir esse frio O que queremos ser quando crescer? Nós queremos ser famoso dos Youtubes Qual é a comida que nós odiamos? Eu odeio feijão Eu odeio purê e pícano Não gosto, véi Meu melhor dia da semana é sexta-feira Meu melhor dia da semana é sexta-feira Qual é o horário que nós costumamos acordar? Eu acordo tarde, muito tarde Eu acordo tipo 11 horas É só me dar fome, né? Agora quando tem um compromisso, eu vou começar Eu também Galera, eu falo sobre mim aqui Eu odeio, odeio de verdade que mexe o meu cabelo Eu também odeio que mexe o meu cabelo Não, não precisa ficar, deixa assim Aí vai ficar assim É normal, não É sim Eu gosto de deixar só um topetinho assim, né? Vem pra galera Vai passar a mão e abaixa Pra tudo Um fato diferente meu do dia é que eu adoro o que eu tava muito Eu adoro o que eu tava muito Eu adoro o que eu tava muito Meu melhor amigo é É porque eu tô falando favorita Eu gosto do ano novo Eu também Mas também eu gosto de Natal porque eu não sei o que é preto Vai ser do ano que você odeia, velho Eu odeio o carnaval, mano Eu também odeio o carnaval Pra onde nós gostamos de ir em nosso aniversário Eu gosto de ir pra piscina Eu gosto de ir pra piscina Piscina 10 de novembro foi a figura Um fato sobre mim que eu acho que você não sabia que eu odeio viajar de ônibus Eu também odeio viajar de ônibus Pra mim, não sei pra você Galera, um fato sobre mim que eu adoro o cheiro de terra molhada Eu também gosto de piscina E de gasolina também, mano As minhas fãs já mostram mais É bom Tipo, minha mãe não gosta quando eu gosto de ir em casa com a moto Ela fica toda a cabeça Ela não gosta de piscina Galera, um fato sobre mim que eu amo chuva, velho Chuva é muito top, velho Eu amo muito bem pra adobinar Mas eu não gosto, por lá pessoa marca um dia pra ir pra tal canto e começa a chorar Aí Estrada 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 Mas é muito top quando você tá diminuindo aquelas horas da funk Três estilos de música que eu simplesmente amo É... Eletrônica Também gosto de... Rap E eu acho que solo Só dois É Só eletrônica e rap Eu gosto de... Galera Uma coisa que eu e Vial odiamos quem... É quem mexe nessas coisas, velho Sério Sei lá, mano, é meu Deixa lá Que aquilo não mexe, não Quando eu me pego e carrega do meu celular Eu deixo em cima da mesa do PC O que tu vai ver já tá lá na casa do vizinho É muito É muito É isso, galera Acabamos aqui com o vídeo E se você gostou deixe seu like E... Espero que vocês tenham gostado E é isso Valeu, falou Tchau Tchau Tchau